O que o loirinho representa pra você? Junto com a foto dele aqui. Forte. Eita. Agora é contigo. Quando o loirinho chegou no barraco, foi bem na época que eu realmente tinha acabado de superar o carioca. E eu falei assim, eu não vou mais me envolver com ninguém. Isso é óbvio, eu não vou mais me apegar em ninguém. E ele chegou e era a última pessoa do mundo. Sabe a adatória assim? Eu falei assim, mano, nada a ver, do nada eu me envolver com ele. E aí o que acontece? A gente ficou e aí não sei o que aconteceu, gente. Mas foi tipo, a gente criou um apego no outro, bizarro. E assim, a gente ficou um mês lá no barraco, tipo, ficando. Querendo, eu não ficava com outras pessoas, ele também não ficava com outras pessoas. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Só que, eu vou falar, gente, é real. A gente briga, brigava muito. Hoje em dia a gente se fala, a gente é amigo, a gente tem uma amizade. E, mano, loirinho, se você estiver assistindo, ou pra quem tá perguntando, o que ele significava pra mim? Quantas vezes, lá no barraco mesmo, eu montava mal pra caralho, tipo... Mano, no meu pico de choro, assim, eu chorei no colo dele uma vez. Chorava, ele me abraçava, e tipo, muita gente falava coisas pra ele, sabe? E ele sempre falou, mano, eu acredito em você, eu te acho foda, você é uma menina foda. Eu admiro muito você. Tipo assim, ele esteve comigo, uma vez eu passei mal também, lá no barraco. E tipo, ele sempre esteve comigo nos meus piores momentos. Então, isso é uma coisa que eu vou guardar pra sempre. E eu guardo muito essas coisas comigo, porque são coisas mínimas que nenhuma outra pessoa fez pra mim. Ele fez. Ele esteve comigo nos meus piores momentos. E eu admiro demais ele, eu tenho um carinho gigante por ele. Ele é uma pessoa foda que eu nunca quero perder ele na minha vida. Eu conversei isso com ele ontem, inclusive, a gente tava conversando sobre ele. Falei assim, mano, a gente é amigo. Só que assim, você é uma pessoa que eu nunca quero que você saia da minha vida. Você nunca me abandonou, você nunca soltou a minha mão. Então, você é uma pessoa que eu quero que eu saia da minha vida. Ele é foda e eu amo muito ele, muito, muito mesmo. Ele é meu amigo agora. Não sente mais nada? Não, eu tava gostando dele. Só que é uma pessoa que não daria certo comigo. Por quê? Por mil e um motivos, a gente não daria certo. A gente é muito diferente um do outro, sabe? E isso causava muita intriga. Mas, agora eu vou falar uma coisa aqui, eu já uso muito essa frase, né? O quebra-cabeça, as peças são diferentes, uma das outras elas se encaixam. Os opostos se atraem, né? Sim. Só que assim, ele vacilou comigo. Ele vacilou e aí, como eu já... Ah, foi um vacilo. Ele vacilou. Ah. Aí, como eu já sou, tipo, tão traumatizada pelas antigas coisas, eu resolvi cortar pela raiz. Ah, entendi. Só que, não foi um vacilo, meu Deus, ele acabou comigo. Só que assim, foi coisas... Foi uma coisa assim, umas coisas bestas. Eu também, eu não sou nenhuma santa, cara. Quando eu quero, tipo, ser uma porra na vida de alguém, eu sou. E aí, tipo, isso que acabava acabando com a gente. Porque ficava um joguinho de, tipo, quem é mais FDP um com o outro, entendeu? Aí a gente ficava nesse joguinho, tipo, ah, você fez tal coisa, eu vou fazer o dobro. Você fez o dobro, eu vou fazer o quarto. E aí, isso não ia dar certo nunca. Só que eu sou muito grata. Um querendo, tipo, vacilar mais com o outro. Um querendo, tipo, vacilar mais com o outro. É isso, afinetar. Só que eu sou muito grata por tudo que ele fez comigo e ele é uma pessoa muito foda. Muito mesmo. Vocês têm que ter oportunidade de conhecer ele, porque ele é muito foda. Gosto demais. Vamos ver um convite pra ele vir aqui também, né? E aí, ele fez... Posso falar? Claro. E melhor pra... Eu sei, já falaram aqui. Ele fez uma tatuagem pra mim. Qual tatuagem ele fez? Ele, tipo assim, ele ia fazer... Eu queria que ele fizesse em tese. Eu falei assim, ó, só vou te perdoar se você fizer o meu nome. Aí, eu sou muito, eu sou muito pilantra, mano. Aí, eu falei assim, só vou te perdoar se você fizer o meu nome. Ele, que, ó, eu vou sair como otário depois. Eu falei, aí ele falou, que ano você nasceu? Eu falei, 2005. E eu não acreditei que ele ia fazer. Daqui a pouco, ele só muda a foto, assim. Ele, tô aqui, nessa parte do Brasil. 2005. E aí, ele, tipo, ele falou, é pela menina que ela é, pela nossa amizade. Tipo, eu achei ela muito foda, então eu fiz. E aí, eu amei. Foi a primeira pessoa que tatuou algo pra mim. Olha só. Foi uma loucura, né? Uma loucura da vida dele. Mas, ele é muito foda. Ele é muito foda, real. E você não fez uma pra ele? Vou fazer. Vai fazer mesmo? Vou fazer, né? Nunca. Eu não faria tatuagem pra... Você tá vendo, né? ...e um menino que passou pela minha vida, gente. O golpe tá aí. Tá vendo? Cai quem quer. As pessoas fazem. E se ele falar, só vou te perdoar se você fizer. A tatuagem. Vai ficar sem perturba. Você entende a palavra? Não, mas ela é sincera. É, não tá certo. Mas eu falei isso pra ele? Eu falei, eu não fazia. Não, você é sincera. Mas eu achei muito foda ele ter feito, entendeu?